Cara, agora que eu tô percebendo, essa almofada ali atrás tá parecendo um corpo, né? Pode ficar tranquilo, rapaziada, eu não matei absolutamente ninguém. A única coisa que eu faço ultimamente é tentar estudar esse Bolívar pra esse jogo contra o Atlético. Porque, cara, é muito difícil, assim, fazendo um breve desabafo. Acho que tem dois desabafos pra eu fazer. O primeiro é do analista Tiago Marquezine, né? Do jornalista que opta trabalhar com essa parte mais analítica. O jogo na altitude, ele é muito caótico, cara. O jogo na altitude, ele não tem lógica. O jogo na altitude tá indo pra um lado, de repente ele vai pro outro muito rápido. E, assim, o Bolívar, ele é um time um pouco caótico também. Acho que ele entra nesse caos da altitude, até pra confundir o adversário. Então, assim, é difícil encontrar padrão. Você até acha um padrão tático, mas padrão de comportamento. Cara, às vezes é o lateral que tá por dentro e daqui a pouco o lateral tá lá atrás. E o Zaguito é uma loucura, mano. E, assim, outro desabafo que eu queria fazer é como é gostoso o Copa Libertadores, vai. Você pode não gostar da Libertadores. Você pode achar, enfim, o que você quiser. Mas, pô, pra mim, mano, Liberta... Dia de Liberta é diferente, mano. É diferente, assim. Acho que tem a parada da obsessão. Acho que tem a parada do seu grande sonho do Atlético. Mas, mais do que isso, cada joguinho, o processo, sabe? Eu consigo curtir o processo da Libertadores. Porque quando o Atlético for ganhar a Libertadores, ele vai ganhar a Libertadores. Eu vou lembrar, pô, do jogo contra o Estudiantes. Eu vou lembrar do jogo contra o Libertai. Eu vou lembrar das derrotas pro The Strongest. Eu vou, com certeza, lembrar desse confronto contra o Bolívar. Mas, isso eu não quero parar por aqui, mano. Tem muita coisa grande pro Atlético viver nessa Libertadores. O Bolívar é um time que precisa ser respeitado. É tradicionalíssimo na competição. Tem muita participação em Libertadores. Mas, o Atlético é melhor. O Atlético tem maturidade, tem experiência pra saber passar da altitude, né? Que é um desafio fodido também. A gente conseguir passar da altitude. E, cara, eu quero ir pro Beira Rio. Eu quero ver o Atlético no Monumental de Nunes. Eu quero saber que os meus amigos aí de Curitiba estão vindo pro Maracanã pra enfrentar o Flamengo Fluminense. Eu quero, pô, daqui no meu estado, tá ligado? Eu sou uma pessoa que fez um caminho completamente inverso no mundo do jornalismo. Costuma ser... O pessoal vem de fora pra cobrir os times do eixo. Eu, no eixo, com experiência e tudo mais, optei por cobrir um time de fora do eixo. Então, assim, no dia 24 de novembro, se eu não me engano, se eu puder estar vendo o Atlético disputando uma final de Libertadores e, se Deus quiser, ganhando essa Libertadores, acho que vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Com certeza vai ser a maior realização da minha vida. O clube que eu escolhi amar, a cidade, o meu projeto. Então, assim, isso virou minha vida, mano. Ninguém produz tanto conteúdo quanto eu produzo, não se entregando, não se dedicando. Então, a Libertadores é a cereja do bolo. O Campeonato Brasileiro tá aí, a Copa do Brasil já esteve, o Campeonato Paranaense, a gente tá em todas. Mas, assim, eu trabalho nos jogos contra Rio Branco, eu trabalho nos jogos contra Cuiabá, eu trabalho nos jogos contra Tocantinópolis pra viver esses momentos, sabe? E até emociona, mano, saber que, sei lá, hoje 10 mil pessoas vão me... 10 mil vezes alguém vai me assistir, né? Porque não dá pra saber quantas pessoas, mas, assim, é a consagração de um trabalho, sabe? Querendo ou não, é viver um sonho. E é muito mais gostoso viver esse sonho junto de vocês. Agradeço demais o apoio que vocês dão aqui pro meu trabalho. Agradecer a KTO, que é a nossa patrocinadora, mas utilizem o código 3 pontos na KTO. Eu vou deixar a odd que eu separei aqui, chance dupla atlético ou empate. Acho uma boa odd. Não tô tão confiante pra cravar a vitória do Atlético, mas 1,80 pra Atlético, empate. Acho que faz muito sentido. E vamos falar sobre campo e bola, que a gente tá aqui pra isso. A gente não tá aqui pra ficar de enrolação. Rapaziada, é o seguinte. Atlético, Bolívar, Bolívar, Atlético. O que esperar do jogo? Eu quero começar falando sobre a parte defensiva do Atlético. Eu vou evoluindo, tá ligado? Defesa. Bento no gol. Existe uma dúvida clara entre Madson e Kelvin. E eu acho que a gente tem que parar com essa ideia que a entrada do Madson vai fazer o Atlético ser melhor defensivamente. Eu acho que a entrada do Madson faz o Atlético ser melhor ofensivamente. O Kelvin é bom, dá suas assistências e tal, mas a gente tem que assumir, mano. O Madson, ele faz parte de uma das principais jogadas do Atlético na temporada. A levantada pro Madson chegar no primeiro pau, cabeceando a bola pra dentro, foi importante só contra o Cruzeiro. Vem sendo importante na temporada inteira e o pessoal fala Ah, mas o Atlético só tem essa jogada. Não, mas é uma jogada muito boa. Então, assim, eu não sei por que não insistir nessa jogada. Então, a entrada do Madson é muito mais pensando lá na frente do que atrás. O Madson é mais encorpado, o Madson é mais físico, mas lá atrás eu vejo o Kelvin falhando menos. O Kelvin ajuda mais em construção e tudo mais. Ah, Thiago, quem você entraria? Cara, eu acho que eu entraria com o Kelvin, que eu acho que é um jogo que você já vai errar naturalmente. A altitude já vai te provocar a errar sempre, tá ligado? Então, se você tem um cara com boa capacidade de errar menos, eu optaria por ele. Mas acho que o Madson, ele tem alguma justificativa, principalmente no apoio, principalmente no último terço ali. Aí na lateral esquerda também existe uma dúvida, né? Será que o Esquivel vai ser lateral? Será que o Esquivel vai ser esse terceiro zagueiro? Eu iria o Esquivel de terceiro zagueiro, acho importante a gente ter essa capacidade de construção na terceira zaga. Como eu falei pra vocês, pra mim a zaga do Atlético, ela tá 66, Jula 66% resolvida. Esquivel na esquerda, mesmo com a falha contra o Cruzeiro, Thiago ou Kaique por dentro, e na direita tá a grande dúvida. Na teoria era o Pedro Henrique, mas sem o Pedro Henrique acaba sendo o Zé Evaldo. Acho que a gente pode se surpreender com o Kaká. Eu até mandei algumas mensagens aqui, mas não me responderam não, então também eu não vou ficar forçando barra não. Acho que a gente pode se surpreender com o Kaká. Posso estar viajando, mas não duvidaria muito do Kaká aparecer aí não. Então você já tem. Esquivel na zaga, Kaique na zaga, e o Kaique vai ser fundamental, eu vou explicar logo o porquê. E o retorno do Zé, né? O Zé não joga contra o Cruzeiro, porque tava suspenso. Então assim, você basicamente tem dois zagueiros de volta. O Zé Evaldo e o Kaique Rocha. O Zé, eu espero que ele faça um grande jogo, eu sempre tenho a teoria, quando o Zé ele vem de cagada, ele tende a fazer um jogo melhor, e o Kaique vai ser muito importante pra nos proteger no jogo aéreo, né? A última vez que a gente foi na altitude, a gente toma cinco gols de bola aérea. Então o Kaique, o zagueiro de 1,95, um cara de imposição física, acho que ele vai ser muito importante pra esse duelo individual com o Rony Fernandes, né? Que é o centroavante chileno da equipe. O do Bolívar, acho que não é um time tão moldado a bola aérea quanto era o The Strongest, acho importante. O Bolívar, ele troca mais de posição, ele tem o jogo mais posicional, o jogo corrido, melhor do que o The Strongest. O The Strongest era um time muito físico, um time muito forte, então acho que a gente não vai ter tanta bola aérea, mas quando ela estiver lá, eu acho importante você ter o Kaique que te dá um pouquinho mais de segurança, né? O Zé, não acho que o lado construtor dele vai fazer tanta diferença, então assim, defesa eu iria desse trio. Já falei do ala direita, na ala esquerda, acho que é Coelho, mano, eu sei que muita gente não suporta, mas sem o Christian, não tem muito o que fazer, mano, acho que é o Coelho mesmo, acho que, assim, a opção que mais se aproxima, Coelho é um cara que tem capacidade de retornar, Coelho é um cara que tem capacidade de compor essa linha de 5, competir bastante, e também tem capacidade de avançar um pouco mais, sei que a efetividade do Coelho não vem sendo legal em 2023, mas é um cara que pode tirar um chute de fora da área, isso me faz pensar demais, um Coelho acertando um petardo de fora da área na altitude, pode fazer o gol que pode nos ajudar pra cacete na construção de um resultado, eu não me venho nem a cabeça que pode fazer esse lado pela esquerda, que pode entregar gol como o Coelho ele pode entregar, então eu optaria por Madison e Coelho, mas acho que existe uma dúvida no lado esquerdo também, o Schivel joga por ali, o Coelho joga por ali, enfim, é difícil cravar alguma coisa, uma escalação que tem muitos pontos de interrogação, na volância acho que não vai ter muito mistério, o Eric Dinho, o Fernandinho vai ser muito importante pra controlar esse caos que a gente falou, é um jogo muito caótico que o Bolívar ele tenta impor, eu acho que por exemplo o Palmeiras caiu nesse caos de fazer um jogo lá e cá, lá e cá, lá e cá, não que o jogo tenha que ser só cá, o Atlético também vai ter que atacar, mas quando for atacar, em profundidade, lançamento e tudo mais, mas por exemplo, vai botar o Roque pra correr, vai botar o Canoa pra correr, cara, bota o Canoa pra correr, o Roque vai pra área, avança mais dois, avança mais três, mas não desconfigura muito essa questão defensiva, porque a transição dos caras é muito forte, acho que o Fernandinho ele é muito importante pra organizar a equipe, o próprio Wesley acho que ele define muito bem, o Fernandinho é um treinador dentro de campo, e acho que é o principal treinador dentro de campo, acho que é um cara pra organizar, pra indicar caminhos, pra fazer com que o Atlético seja realmente uma equipe mais fluida, mais coerente dentro de campo. Aí mais à frente, também não faço ideia o que esperar, Vitor Bueno, Zá Pele, Pablo, Vidal, não sei o que esperar, vou ser sincero com vocês, acho que o Canobe joga por dentro, pra poder atacar a profundidade, junto com o Vitor Roque, então sobra uma vaga, pra jogar ao lado do Canobe, mas acho que o pulmão do Canobe vai ser muito importante, a capacidade de competir do Canobe vai ser muito importante, a capacidade de, pelo menos, tentar acompanhar o balanço ofensivo do time dos caras, a bola tá pela direita, o Canobe acompanha, a bola tá pela esquerda, o Canobe acompanha, não uma pressão tão forte, e o Roque, né mano, o Roque é a cereja do bolo, é o cara desequilibrante, é o centroavante que pode marcar um gol a qualquer momento, se a bola chegar, pode, pode comemorar que tem gol do Vitor Roque, então assim, é um atlético que eu acho que continua sendo forte, acho que é um atlético que chega pra essas oitavas de final com algumas dúvidas, com a questão da altitude, mas eu acho que, se tem um ponto que a gente pode confiar nesse atlético, é que é um atlético que tem suas principais referências em campo, ter Bento, ter Roque, ter Fernandinho em campo, me traz uma segurança muito grande, porque eu acho que eles influenciam em setores diferentes, e eu acho que eles influenciam pra cacete, o Bento no nosso gol, o Roque lá na frente, marcando gols, e sendo o cara que vai entregar uma capacidade decisiva muito grande, e você tem o Fernandinho sendo esse maestro, sendo esse cara que conduz equipe, que organiza equipe, que indica caminhos, que acelera, que desacelera, então você ter esses três caras, você tem basicamente os três setores povoados, não ter o Thiago Helena é uma pena, acho que compõe essas quatro referências, mesmo não estando no seu melhor momento, e é isso, é o equilíbrio entre as referências e os coadjuvantes, torcer por uma grande partida do Kaique, torcer por uma grande partida do Canobi, o Canobi vem num momento bem legal, e Libertadores é Libertadores, né mano, lembrando que a gente ficou 17 anos sem passar das oitavas de final da Libertadores, acho que a gente não pode voltar pra esse caminho de retornar à dificuldade, de acabar se ferrando nas oitavas de final de novo, acho que tem que chegar nas quartas, tem que pegar jogo grande, tem que ir jogando esse jogo, e como eu falei, eu não acho que a Libertadores do Atlético acaba aqui, acho que a Libertadores do Atlético tem muita coisa pra acontecer ainda, e o Atlético tem um time pra isso, depois de toda a derrota, o pessoal costuma duvidar do Atlético, depois de toda a derrota, o pessoal costuma menosprezar esse time do Atlético, mas esse time do Atlético é forte, escuta o que eu tô falando de vocês, esse time do Atlético é forte, esse time do Atlético pra mim é um dos melhores da Libertadores, óbvio que o fator altitude, como eu falei, transforma o jogo numa verdadeira bagunça, mas, esse time do Atlético joga contra o Bolívar olhando na frente, óbvio, tem que se concentrar, em La Paz vai ter que se concentrar na baixada, mas, não dá pra acabar aqui, não é justo com o Atlético, não é justo com o time que o Atlético montou, vamos pra cima, tamo junto, é a raiz.